Outra parte muito importante para a educação dos nossos cães está relacionado aos comandos básicos e os avançados também. Isso porque é através desses comandos que a gente vai conseguir estipular uma convivência mais tranquila e calma com eles. Esses comandos básicos estão conectados com a disciplina e a obediência dos nossos cães. Parcela essencial para um cachorro bem equilibrado e bem tranquilo dentro de casa. E eu vou mostrar para vocês como ensinar o seu cachorro a realizar o senta, o deita e o da pata numa série de três vídeos aqui no canal. Então para que a gente comece a ensinar nossos cães esses comandinhos básicos duas coisas são muito importantes. Uma, uma guia com material bom que você vai poder utilizar para diversas coisas dentro da sua casa para o treinamento e algum objeto ou petisco que o seu cachorro adora para servir como uma boa recompensa para ele. Então aqui a gente tem uma guia de pano estilo laço e um petisquinho que a nevada adora. Uma parte muito importante é estimular o cachorro a querer fazer um certo exercício. E o senta nada mais é do que o cachorro escolhendo uma posição mais confortável para ele observar as coisas. Então se a gente coloca um petisco ou um brinquedo fora do alcance dele de uma maneira que ele precisa olhar para cima ele vai preferir sentar e observar aquele objeto. e nessa hora a gente vai poder falar para ele o senta ou o comando que você preferir desse jeito. mais uma vez a gente estimula ela um pouco E todo o processo do treino com o seu cachorro tem que ser muito animado o seu cachorro tem que estar gostando de fazer aquilo Senta Muito bem Luiz, qual que é o melhor petisco? O que eu posso dar de comida para o meu cachorro para ele aprender e tal? Repara como ela está bem mais ligadinha no brinquedo do que no petisco Então nesse caso é a mesma coisa Eu coloco o brinquedo numa posição que ela fica desconfortável de observar E assim que ela senta, ela ganha o carinho e ganha o brinquedo Senta Muito bem Ó, me Senta Muito bem Muito bem E nessa hora a guia se torna muito importante para você conseguir controlar um pouco mais o seu cachorro E claro, depois de um certo tempo a gente vai precisar utilizar nada para que o cachorro realize aquele comando Simplesmente o nome do comando Ó Senta Muito bem Isso Vem Ó Senta Muito bem Isso mesmo Isso aí E claro Se você estiver encontrando alguma dificuldade para realizar esse comando Você pode utilizar as suas mãos também Para mostrar para o cachorro Que é aquela posição que você tanto deseja Dessa maneira Se ela fica de pé um tempinho e não consegue sentar Ela não acompanha tanto a sua mão Você pode vir aqui e estimular ela a sentar Senta Muito bem E nessa hora o nome do comando aparece também E é isso aí Espero que esse vídeo tenha tirado todas as dúvidas Que vocês tinham sobre esses primeiros comandos A serem ensinados para os nossos cães E que facilite o entendimento de vocês aí em casa E como colocar em prática realmente esses comandos Lembrando também Que é essencial que os cachorros tenham disciplina Exercício e afeto no seu dia a dia E os comandos básicos reúnem tudo isso em uma coisa só Então não deixe de assistir os outros vídeos aqui Dessa série dos comandos básicos E os outros vídeos do canal também Para que vocês tenham cada vez mais Cães mais equilibrados e mais educados dentro de casa Não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal E até o próximo vídeo galera Tchau, tchau